mas uma das pessoas que eu convidei pra participar comigo aqui desse papo sobre comédia foi o Abner Henrique que é um humorista que eu admiro muito pelo trampo que ele tem feito dessa nova geração de comédia que tá surgindo aí de uma forma muito forte e eu convidei ele pra conversar aqui com a gente e aí Abner, você tá bem, irmão? e aí, mano, tô tranquilo que bom, fico muito feliz eu já vou te perguntar eu vejo em você, cara sempre que a gente conversa, e a gente conversa muito nessas viagens que a gente faz por aí eu vejo em você um cara que não é só um humorista de stand-up, sabe? eu vejo em você um cara que é mais um estudioso de comédia, por assim dizer porque você tá sempre vendo referências e não necessariamente são os caras que você gosta, que você admira eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso sabe? tipo, o que você faz de diferente das pessoas pra ser esse estudioso pra poder ter tanta referência no seu trabalho a partir do momento que eu comecei a fazer comédia e entrei no meio de fato se torna uma coisa totalmente diferente porque assistir pelo YouTube e viver a rotina da comédia são dois universos completamente diferentes e isso me fez me interessar mais ainda por conhecer o jeito que as pessoas fazem e principalmente quando você vê alguém fazendo uma coisa diferente uma pessoa mais autêntica uma pessoa que arrisca mais que às vezes não é nem o que você mais gosta de assistir mas você admira o cara e fala pô, esse cara é foda esse cara faz um bagulho que ninguém faz como é que ele consegue vender essa ideia como é que ele consegue o que ele usa então eu costumo assistir mais as pessoas que eu gosto eu não assisto todo mundo hoje tem uns caras que eu falo ah, esse cara aí já enjoo aí dele então eu prefiro os caras que arriscam mais eu acho mas enfim nunca vi como uma obrigação sempre foi um bagulho muito prazeroso porque faz parte da minha vida então eu quero sempre aprender mais sobre isso massa, legal, legal mas eu vejo você falando sobre técnicas que normalmente as pessoas não falam no usual e de onde veio isso? como surgiu isso na sua vida? como surgiu esses caras que não são usuais? como você passou a estudar caras que não são usuais para os demais humoristas? porque todo mundo fala de sei lá do skate deixa a pele por aí vai mas você fala de umas pessoas que normalmente as pessoas não falam é, então eu gosto muito desses dois mas eu acho que para você começar a gostar mais de uma comédia alternativa você tem que assistir muito da comédia chamada mainstream você tem que conhecer de tudo você tem que saber o feijão com arroz então o cara fala assim ah eu gosto de ver um cara um cara alternativo mas eu não gosto de assistir ah, o Afonso não, mano você tem que assistir de todos tá ligado? você tem que conhecer de tudo porque aí você entende a origem de cada vertente de comédia e pô, esse cara é mais influenciado por tal esse cara é mais daqui e eu gosto muito de assistir alguns comediantes que tratam de assuntos que são mais desafiadores sabe? eu sempre gostei dos caras que tratam dos assuntos mais tabu o cara que cutuca a onça cavara curta sabe? então eu acho que o Bill Burr por exemplo é um cara que faz muito isso ele trata dos assuntos e mano ele vai falar uma coisa que é totalmente impopular a maioria das pessoas não vai gostar do que ele vai falar mas ele vai te vender aquela ideia e vai te provar que aquilo é engraçado e que aquilo faz sentido e fala caralho mano no final eu não concordava com ele mas aquilo foi foda o que ele falou e a capacidade de você ter essa oratória de vender essas ideias complexas pras pessoas é o que sempre me atraiu eu acho como a merda o que o que eu acho eu acharia